Meque, meque, família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, o show do bonga na jamba, por Gerson Prata, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora, no canal AMSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, e ó família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, o show do bonga na jamba, por Gerson Prata, né família, é mais ou menos isso, mas antes de entramos na matéria, eu vou sugerir aqui um livro, com título A Sabedoria do Homem Vencedor, do autor Paulo Biala, da Biala International, que está disponível em forma física e digital, né, e ó, é isso mesmo, em forma física está no valor de 4 mil kwanzaa, e em forma digital está no valor de 3 mil kwanzaa, atenção que o título do livro é A Sabedoria do Homem Vencedor, ok família? Então, sem mais blá blá blá, sem mais de longa, e os contatos para você adquirir, estão na descrição dos nossos vídeos, quer seja WhatsApp, Instagram, Facebook e e-mail, ok? Então, sem mais blá blá blá, sem mais de longa, agora vamos para a notícia, ok? E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto, quanto é que vem eu vir de novo, é isto mesmo, o show de bonga na jamba, pro Gerson Prata, em datas festivas memoráveis, ligada ao NITA, à União Africana, ou à AUA, datas de valor em âmbito internacional, datas pan-africanas e mundiais, Geralmente a Jamba recebia em visita várias personalidades africana e do mundo ocidental e não só, convidados pela direção fonte clubekapa.net por Gerson Prata. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go! Foi assim que, em uma dessas festas, fomos brindados com a presença de um dos maiores icôns da música angolana e considerado embaixador da música cultural angolana, Barceló de Carvalho ou, se preferirem, bonga cuenda. Naqueles dias, só se falava de bonga, não tanto pelas músicas, mas pela sua presença física na capital das terras livres de Angola, Jamba, que significa elefante na língua um bondu. O cantor de que tanto gostávamos e admirávamos, finalmente, estava entre nós. Todos queriam ver de perto o bonga. Ele era visto como corajoso e patriota. Bonga tinha abandonado o conforto dos palcos europeus para ir cantar para os seus irmãos na jamba no coração da savana africana no sudeste de Angola. Para alguns, bonga não era um estranho, as suas músicas já eram conhecidas desde o tempo colonial. Também havia aqueles que ouviam o bonga pela rádio Vorgã, que, na véspera da sua visita, tocou, repetidas vezes, principalmente a música intitulada Jota a Galinha. Essa música, Jota a Galinha, só precisou de tocar uma vez. Foi amor à primeira vista. Tocou, gostou. Por isso, Jota a Galinha. Jota a Galinha. Fez muito sucesso nas farras e fazia levantar todo o mundo, mesmo sem dama, o pessoal dançava e vibrava no pavilhão sexto congresso. Não é por acaso que foi das músicas mais aplaudidas do show. Até o povo pediu um bis, bis, bis em voz alta. Recordo-me também que, a dado momento do show, o bonga fez uma provocação à plateia. Ele quis saber se o pessoal conhecia uma das músicas de seu repertório. Para surpresa do cantor, o povo, em coro, começou a cantar em Kimbundu, Kisselenganha, Kisselenganha, ué mama kisselenganha, kisselenganha aneguita e bob, ué mama kisselenganha. Admirado, bonga disse, falam tão mal de vocês, mas, afinal, vocês sabem de tudo. E, com o povo, começou a cantar, ué mama moué, ué mama moué, ué mama moué, ué mama kisselenganha, 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 ué mama kisselenganha. Esta foi uma noite memorável em que todos se divertiram e, acima de tudo, viram de perto um dos maiores músicos angolanos de todos os tempos, com quem passaram a noite inteira a cantar num palco feito de madeira e com cobertura de capim, como, aliás, era toda a estrutura do pavilhão. Desde esse dia em diante, passei a gostar ainda mais do bonga e das suas lindas músicas. Também passei a admirar a forma como ele codifica as suas letras. Cada um é livre de interpretar da maneira que melhor lhe convier. Por exemplo, achota a galinha, achota a galinha. Para o pessoal da jamba, galinha eram os soldados cubanos. Talvez seja por isso que a música achota a galinha, naquele contexto, foi muito ovacionada e cantada com muita força. Para além da música de bonga, que era a preferida, também consumíamos músicas de outros artistas angolanos, como, milamelo, prado paim, tetalando, david zé, samanguana, de bandas, como, quesos, bongos, dolubito, jovens do prenda e etc. Por exemplo, o meu pai, Bernardo Prata, tinha cassetes de fita magnética com sucessos dos anos 70. Sempre que ele colocasse uma cassete no seu gravador, soni, notávamos alegria no seu rosto. Algumas vezes, fazia questão de acompanhar as músicas, cantando. Nós percebíamos que a música traziam-lhe boas lembranças do passado. Entre as suas músicas preferidas, destaco, música de Prado Paim, Bartolomeu, Bartolomeu, de Milamelo, Macluá Pupia e Tituendi Cunhalan. Canhalan Colion Bambito Caluluma, de Samanguana, Tio António quando trabalhava, de David Zé, vão, vão-se embora. Isto assim não pode ser, tetalando, eu vou voltar, mas ainda tenho de esperar, a música eu vou voltar, mas ainda tenho de esperar, era muito especial para o meu Mano Lanito Chipaio. O Mano Lanito tinha uma viola, e sempre que regressasse do serviço ou aos fins de semana fazia questão de tocar a guitarra e cantar, eu vou voltar. A questão é esperar. Nós apreciávamos e, às vezes, ajudávamos no coro. Eu vou voltar, a questão é esperar. Eram músicas com uma mensagem muito profunda. Com essas músicas, os nossos pais viajavam para o passado e viviam, por alguns instantes, aquelas memórias dos pé de danças dos velhos tempos, como eles diziam, os bons tempos. Mesmo quando fosse brincar à casa dos meus amigos, lá também havia música. O meu amigo Lucamba da Chala gostava das músicas de Lindo Omar Castilho. Ele adorava música romântica. Outro apreciador de música romântica era o Zinho Liaoca, filho do meu avó Tony Liaoca, a quem a minha mãe chama carinosamente de Tio Tony. O Zinho Liaoca gostava de Roberto Carlos, às vezes, cantava para nós e, talvez, também, cantava para as miúdas. Naquela altura, as miúdas gostavam muito do Lucamba e do Zinho. Houve um dia em que o Zinho me segredou que escrevia cartas com estrofes das músicas de Roberto Carlos e dava a ler às colegas. Ele contou-me, o Lucamba me deu uma carta para entregar a uma colega, e eu, pelo caminho, abri ali, verifiquei que ele escrevia estrofes das músicas preferidas dele. A partir daí, passei a fazer o mesmo. Olha, agora já tenho duas. E eu disse, então, se já tens duas, dá-me uma. Ele fingiu que não me tinha ouvido, e continuou com a conversa. Percebi que, se eu quiseis-se ter uma, tinha de começar a escutar música romântica e passar a escrever bilhetinhos para as moças. Afinal, a música podia ser usada para convencer as meninas. O poder da música é grande. Com a música, exprimimos os nossos sentimentos e passamos a nossa mensagem. Através dela, podemos perpetuar a nossa cultura. A cultura é a alma de um povo. Um povo sem cultura está sujeito a fracassar. Se quiseres desenvolver um país, primeiro, fortaleça a cultura desse povo, porque a base de desenvolvimento dos povos está assente na sua cultura. O show de Bonga na Jamba, em 1986, foi uma demonstração muito clara da importância da cultura em todos os momentos da vida de um povo. Estando em guerra ou em paz, a cultura tem de ser valorizada. Luanda, 13 de janeiro de 2021, Gerson Prata. E aí, família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram de saber se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comente, porque isso também é notícia. Você não sabia até saber a partir de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neto, para aprender esses marimbondes todos que andaram a roubar dinheiro público, para aprender a família J. Louco, continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva só para uma opinião que é muito importante. É tudo muito, 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 é tudo muito importante. Até o próximo vídeo. É a minha TV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, manigão.